Protocolo em zircônia, a escolha mais elegante e durável para os seus dentes. Mas o ponto que fica, será que todos os pacientes podem fazer? Olá, eu sou o Daniel Crivar, enquanto notícia aqui da InPlace, onde já realizei mais de 2 mil sonhos dos nossos pacientes nesses últimos 15 anos. Antes de mais nada, eu vou pedir para que você siga o nosso canal, para que você não perca nenhum assunto sobre próteses fixas e implantes dentários. Nós somos mais de 160 mil inscritos aqui no canal do YouTube. Então vamos lá, vamos direto para o assunto. E para a gente começar aqui, eu preciso explicar para vocês o que é a zircônia e por que a odontologia tem usado a zircônia cada vez mais. A zircônia é encontrada na natureza de uma forma muito simples e de uma forma ainda a ser lapidada. Nós não vamos entrar muito nesse assunto, porque daí nós iríamos falar um pouquinho sobre metais preciosos, joias e não é o nosso enfoque. A zircônia que nós estamos falando aqui, ela é preparada, finalizada em laboratório. Ela é sintetizada para poder ser usada dentro da sua boca. Quando a gente compara a zircônia a uma joia, para você que ainda não saiba, a zircônia é muito utilizada hoje em joalherias para produzir o mesmo brilho e o mesmo efeito dos diamantes. A zircônia não tem a dureza de um diamante, mas ela produz o mesmo efeito, o mesmo brilho, mas com um custo infinitamente menor. Mas como eu disse, nós não vamos entrar muito nesse assunto, porque não é o enfoque desse vídeo. É só uma curiosidade para que você entenda aonde a zircônia é usada. Sendo assim, a odontologia vem cada vez mais introduzindo a zircônia dentro das próteses dentárias. A zircônia possui uma dureza muito próxima do metal, mas depois de sintetizada, ela tem uma cor clara, uma cor branca, fazendo com que as peças, as próteses produzidas em laboratório, tenham uma cor muito mais característica do dente do que uma peça onde o fundo é metálico. Sei que muitos de vocês podem estar se perguntando, ah, então a zircônia é um material cerâmico? Não, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre materiais cerâmicos e zircônia. A gente recebe diariamente paciente nos pedindo próteses em porcelana. E eu quero deixar bem claro aqui que porcelana, pessoal, já não se faz dente de porcelana há muito tempo. Hoje em dia você vai encontrar porcelana ali para fazer um prato, algum outro tipo de louça. Hoje em dia, o que a gente usa dentro da odontologia, onde o paciente vem buscando, achando que é a porcelana, são os materiais cerâmicos. Mas nós vamos se ater a dois principais materiais cerâmicos que são os mais utilizados dentro dos laboratórios e das clínicas odontológicas. Estamos falando da cerâmica feudospática, do Emex, E para que vocês entendam a diferença entre esses materiais, é importante a gente entender a diferença de dureza entre eles. Para isso, eu preciso que você entenda um conceito do coeficiente de dureza que é medido em megapascal. Doutor, o que é megapascal? O megapascal é um coeficiente, uma unidade de medida que vai dar o coeficiente de dureza entre esses materiais. É como existe o metro, o quilômetro, a grama, o quilo. O megapascal mede o coeficiente de dureza entre esses materiais. Então, para que vocês entendam, a gente tem que ter um ponto de referência. E o ponto de referência é o dente. É lógico que o dente tem idade, sexo, a espessura do esmalte, a espessura da dentina do paciente. Então, a gente pode dizer em linhas gerais que um dente varia de 50 a 120 megapascal. Já a cerâmica feudospática possui, em média, de 80 a 150 megapascal. O Emex já é uma estrutura um pouco mais dura, que vai variar de 350 a 400 megapascal. E a zircônia, pessoal, ela chega muito próxima de um metal, chegando em torno de 1.200 megapascal. E sei que você deve estar se perguntando, mas doutor, qual é o coeficiente, qual é a dureza da resina colocada nos nossos protocolos, no meu protocolo que eu ponho na minha boca? Pessoal, eu sempre falo aqui nos nossos vídeos que a resina que nós utilizamos é aquela resininha alemã. E o coeficiente de dureza daquela resininha alemã, ela é muito parecida com o coeficiente de dureza dos dentes e da cerâmica feudospática, que giram em torno de 80 a 120 megapascal. Dentre todos esses materiais, à medida em que nós vamos aumentando o coeficiente de dureza, o coeficiente medida em megapascal, esses materiais vão ficando cada vez mais duros e, consequentemente, mais opacos. O que eu quero dizer com isso? Significa que a luz não atravessa esse tipo de material. Então, quando a gente fala da cerâmica feudospática, que teoricamente seria mais mole, ela não é a mais porcaria, não. Mas ela é o material cerâmico que mais passa luz. É o material cerâmico mais translúcido. Temos o Emex como um material intermediário e temos aí a zircônia tendo aquele mais duro, com coeficiente maior, mas o que menos é translúcido. Então, o que eu quero dizer para você com isso tudo é que nós temos que indicar corretamente o tipo de material para a região e para o tipo de paciente que nós vamos utilizar. Primeiro ponto a ser analisado é saber se nós vamos utilizar uma prótese unitária para aquele paciente que tem somente um implantezinho, um dente a ser reabilitado, ou se nós estamos falando de um protocolo. Para quem não sabe ainda, pessoal, o protocolo é aquela prótese que reabilita uma arcada toda do paciente. Então, nós temos que avaliar qual o tipo de material que é indicado para este tipo de prótese. E sempre lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui, como nós estamos falando de materiais cerâmicos, nós já estamos falando de próteses definitivas. Próteses que irão ficar na boca do paciente por um longo tempo. Quando estamos falando de uma prótese unitária, muito provavelmente nós utilizamos uma cerâmica feodispática ou um Emex. Utilizamos a cerâmica feodispática para dentes anteriores, porque são dentes que precisam muito mais de translucidez, dentes que muitas vezes precisam ser comparados com dentes naturais, porque o vizinho muitas vezes é natural. Quando a gente vai para dentes posteriores, onde a carga dos dentes posteriores é maior, a gente utiliza um material que seria o Emex, ou muitas vezes uma base em zircônia com um pouquinho de Emex por cima. Agora, pessoal, quando a gente vai para próteses do tipo protocolo, nós estamos falando de uma arcada total. Nós estamos falando de dar sustentação. Essa prótese precisa ser rígida. Todos sabem, se quem não assistiu ainda, eu estou colocando aqui o link para vocês, onde a gente fala sobre protocolo, sobre prótese definitiva, prótese provisória. Mas aqueles que já acompanham a gente há um pouquinho, sabem que as próteses definitivas feitas em resina, precisam, eu sempre brinco aqui, daquela velha e boa alma de metal. Ou seja, precisa de uma barra de metal por dentro da resina para dar resistência para a prótese. Mas agora, nós temos uma segunda opção para nossas próteses definitivas, que são os protocolos inteiros em zircônia. Como eu disse para vocês, a zircônia possui um coeficiente de dureza muito alto, muito próximo do metal, o que permite com que as próteses sejam confeccionadas em um bloco de zircônia. É isso mesmo, pessoal. Um bloco de zircônia. Nesse bloco, toda a estrutura da prótese do paciente é fresada através de uma fresadora. Hoje em dia, as próteses em zircônia começam totalmente de forma digital, todas elas desenvolvidas em software, para que depois sejam fresadas neste bloco. E depois de fresada essa estrutura, esse bloco em zircônia, somente nos dentes anteriores, são aplicados uma camadinha de cerâmica feodispática para dar aquela naturalidade, para dar aquela caracterização na prótese do paciente. Além da zircônia ter um alto coeficiente de dureza, ser menos translúcida, hoje já encontramos vários degradês de cores, fazendo com que a zircônia seja adaptável e tendo ali uma fácil manipulação do protético para chegar na cor desejada do paciente. Falando ainda sobre o coeficiente de dureza, é importante ressaltar que a zircônia praticamente não sofre desgaste quando comparada aos dentes naturais, quando comparada à resina, quando comparada à cerâmica feodispática, por ser um material muito duro, com coeficiente de dureza muito alto. Outro fator muito importante com relação à zircônia é a biocompatibilidade, ou seja, como a zircônia se relaciona com os tecidos do nosso corpo. Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas para quem não sabe, hoje em dia já existe implante feito de zircônia. Vocês sempre ouvem nos nossos vídeos falarmos que os implantes são feitos de titânio. Pois é, pessoal, mas já existe implante feito de zircônia. A zircônia se adapta muito bem com nossos tecidos ósseos. E, consequentemente, se ela adapta com o tecido ósseo, ela vai se adaptar muito bem com os tecidos gengivais. Então, para limpeza, para acúmulo de placas, a zircônia tem um alto polimento que faz com que aumente a durabilidade das próteses dentárias. É importante ressaltar que a zircônia aceita até pequenos reparos na prótese. De repente, quando lasca, quando o paciente precisa ali daquele reparozinho pequeno, porque, diferentemente das próteses com estrutura metálica, a zircônia não libera íons. E a parte mais importante que eu queria deixar aqui para vocês é a previsibilidade da zircônia. Como a zircônia começa a ser confeccionada por um fluxo digital, ou seja, ela é manipulada através de software, ela aumenta muito a previsibilidade das próteses. Para você que ainda não entendeu, ela aumenta muito a precisão com que o dentista chegue nos resultados que o paciente quer. E, para finalizar, é importante eu deixar claro aqui que a zircônia não pode ser adotado para qualquer paciente. É isso mesmo, pessoal. Não é qualquer tipo de paciente que pode chegar aqui e escolher a zircônia. Mas, esse assunto eu vou deixar para um próximo vídeo, onde nós iremos comparar os protocolos definitivos em acrílico, em resina, com os protocolos definitivos em zircônia. Então, se você quiser ficar ligado nesse assunto, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal. Assim que o vídeo fica pronto, você vai receber direto aí para você a informação sobre as próteses em acrílico e as próteses em zircônia. Pessoal, eu desejo a você um grande abraço e nós nos vemos nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho